Oi, eu sou Mikasa e eu queria começar esse vídeo dizendo que eu tô prestes a monetizar esse canal finalmente, depois de muito tempo. Então se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, se inscrever aí, deixar um like, um comentário, vai me ajudar muito nessa reta final. Eu não costumo pedir isso porque eu acho meio chato, mas sério, isso vai me ajudar muito. Então dado esse belo recado, hoje vou analisar aqui com vocês um filme que mostra a historinha de uma menina que provavelmente na sua vida adulta se tornou furry. Esse filme é Monstros S.A. Já começamos a nossa aventura monstruosa, vendo o mundo lá dos monstros e descobrindo que a energia deles só funciona à base de gritos de crianças humanas. E grande parte dos monstros trabalham na fábrica lá, S.A., produzindo essa matéria-prima muito incrível para que assim toda a cidade possa funcionar corretamente. E logo conhecemos os nossos grandes protagonistas dali, que são Sullivan, o melhor assustador de todos, e o seu fiel escudeiro, Mike Kowalski, que é simplesmente uma bolinha verde. E apesar de possuir como seu empregado ali da fábrica o maior assustador de todos, aquela empresa tá indo à falência. Porque segundo o dono caranguejo ali, as crianças já não se assustam mais tanto assim. Afinal de contas, a comunidade furry tá crescendo cada dia mais. Então, eles simplesmente não se assustam mais quando vem um bicho todo estranho no meio da rua. Pra eles agora virou cotidiano. Então, toda aquela sociedade de monstros ali tá correndo um certo perigo. Porque sem a matéria-prima fundamental deles, tudo pode acabar. Mas como eles não podem assim se deixar levar por isso, eles seguem trabalhando normalmente. E o trabalho deles consiste em um assistente e um assustador. Que abrem uma porta ali, que dá no quarto de uma criança aleatória pelo mundo. Eles entram ali, assustam a criança e coletam o grito delas. Coisa que pode parecer até muito fácil, mas não é. Visto que eles têm que tomar muito cuidado. Porque aparentemente, as crianças humanas são tóxicas. E a gente vê muito isso quando o Jorge, o monstrinho muito fofinho, peludinho. Acaba sendo atacado brutalmente, porque ele saiu do quarto com uma meia no pelinho dele. Coisa que me fez me sentir muito triste. Porque o Jorge só sofreu nesse filme. E ele merece o mundo, porque é uma criatura muito fofa. E eles têm ali um ranking de melhores assustadores. E Sullivan é o primeiro. Mas ali temos uma largatixa gigante, que não quer deixar que isso continue por muito tempo. Afinal de contas, ele também é muito assustador com o seu poder de ter qualquer cor e qualquer estampa. Então ele meio que fica desafiando o Sullivan, pra ver quem dos dois é o melhor. E me digam se existe como confiar em um bicho que tem olhos assim. Então, com certeza, esse réptil aí não está bem intencionado de forma alguma. E um belo dia, nossa bolinha verde quer sair com a sua amada ali. Mas ele esqueceu alguns relatórios na mesa. Então, seu grande amigo Sullivan diz que vai lá dar o jeito pra ele. Enquanto ele está ali, sorrateiramente, pegando os documentos pra entregar. Ele se depara com uma porta ali. E ele, sem entender muito bem, acaba entrando ali, mas não acha ninguém. Até que acontece algo inesperado. Simplesmente, uma criança vai atrás dele. E ela fica ali tentando brincar com ele, porque ela achou ele muito fofinho. E nosso monstrinho peludo fica totalmente desesperado. Porque ele está lidando com um bichinho tóxico. Ele tenta devolver ela pra porta dela, mas... Essa criança, além de tóxica, ela tem super poder de teletransporte. Porque ela simplesmente some de um lugar e aparece em outro em questão de segundos. Com certeza, a criança mais poderosa do universo. Sullivan até tenta fugir da criança, mas não adianta. Felizmente, aquele bichinho adotou aquele monstro. E vai seguir ele pra todo canto. Até que ele resolve colocar ela numa bolsa. E ir atrás do seu grande amigo verde. Pra ver o que eles vão fazer. E com isso, também descobrimos que o responsável por aquela peripécia. Era o monstro Largatixa. Porque ele que tinha deixado aquela porta ali. Sullivan faz com que o jantar romântico de seu amigo verde vá à falência. Quer comer não? Quer passar a fome? Quer comer não? Vai comer ou não? Vai com o cara. E consegue tirar ele dali. Antes que estoure uma grande intervenção militar ali. Visto que viram a criança. E que agora sabem que tem uma criança radioativa ali. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. É verdade, eu vi tudinho. Então antes que a galera especializada em destruir coisas humanas. Peguem eles. Eles fogem dali o mais rápido possível. E vão para o apartamento deles ali. Enquanto eles estão ali pensando na merda que fizeram. Eles notam que toda vez que a garotinha ri. Acontecem picos de energia. Mas eles não podem muito se dar o luxo de ficar pensando do porquê isso. Afinal de contas, eles estão prestes a se dar muito mal nisso. Porque eles estão em posse de uma criança radioativa. Eles decidem vestir a criancinha de monstro. E levar para a fábrica. Na esperança de conseguir pegar a porta dela. E devolver ela sem salva. Sem que ninguém fique sabendo. Mas a fábrica está ali em alerta. E está todo mundo ali procurando ela. Inclusive a larga tichona. Porque fica no ar aí. Que ela tem grandes planos para essa criança. FBS! FBS, abençoe a porta! Então fica um corre-corre naquela fábrica. Quando a Boo some. E depois reaparece em outro canto. Totalmente ilesa. Até que com isso, eles descobrem que aquela larga ticha tem planos muito maquiavélicos. Ela deseja passar o Sullivan como o maior assustador de crianças. Usando de métodos antiéticos. Então ele sabe que se ele devolver aquele bichinho que ele apelidou de Boo. Ele vai simplesmente condená-la a uma tortura de gritos sem fim. E querendo ou não, agora que ele viu que essa criança não é mais tóxica. Nem radioativa. E sim, muito inquieta. Ele criou uma certa afeição por aquele bichinho. Então meio que agindo como protetor dela. Ele não quer que ela sofra. Nosso querido amiguinho verde simplesmente quer que aquilo acabe o quanto antes. Porque essa criança está simplesmente destruindo o relacionamento dele. E quando eles descobrem realmente qual que é o plano daquela larga ticha. E de como a sua tortura de gritos funcionam. Eles decidem ir correndo falar com o chefe deles. O dono ali da fábrica. E quando você pensa que finalmente eles vão dar cabo naquela maldita larga ticha. Aconteceu um plot twist que eu realmente fiquei surpreendida. Aquela grande aranha feiosa ali, chefe deles. Demonstra que não é flor que se cheire. Ele está vendo toda aquela empresa que está na família dele a gerações. Indo por água abaixo. E ele sim, está sabendo de todo aquele plano. E pior ainda, está concordando em colocar funis gigantes na cara de crianças. Para sugar o grito delas. E com isso, os dois amigos estão banidos para muito longe dali. Porque ninguém vai atrapalhar o capitalismo. E aquela empresa vai crescer querendo eles ou não. Utilizando-se sim de criancinhas inocentes. Os dois amigos estão banidos por um lugar de neve ali. Onde eles encontram um querido pé grande. Michael Valsky está muito chateado com o Sullivan. Porque ele destruiu simplesmente a vida deles. O romance deles. Tirou o emprego deles. Agora eles estão no meio do nada. Passando frio. Tudo por uma criança que eles mal conheciam. Quando eu era criança, eu tinha a sensação de que o bichinho verde era muito chatinho. E hoje eu vejo que ele estava vivendo uma vida muito de boa. E aquela coisinha chamada Boo. Simplesmente tirou tudo dele. Então eu entendo perfeitamente o mau humor que ele tem. Enquanto isso, o Sullivan está desesperado. Porque ele quer voltar e salvar aquela filhotinha dele o quanto antes. Porque a afeição que ele criou por aquela criança. Chega a ser maior do que a afeição que ele tem pelo amigo de anos. Então o Sullivan decide ir sozinho numa jornada atrás de uma porta. Para ele poder voltar ao mundo dos monstros. Deixando assim para trás seu amigo verde. Que está simplesmente muito chateado. Mas quem se importa se seu amigo de anos está triste. O importante é salvar a criança dos outros. E ele consegue voltar para a fábrica na porta justamente do George. Que está todo acabado e ferradinho. De tanto que ele já foi maltratado. Pela equipe ali que mantém a segurança ante crianças. Então ele foge correndo para salvar o seu bichinho. Mas quando ele está prestes a ser morto. Pela larga ticha que ficou invisível. E conseguiu enforcar ele. Quem aparece ali é Mike Kowalski. Seu grande amigo. Que apesar de muito chateado. Resolveu voltar para ajudar ele. Então começa uma grande perseguição de porta em porta. Tentando achar finalmente aquela que vai levar ao quartinho da Boo. Enquanto eles estão perseguidos pela larga ticha. Que simplesmente não vai desistir. De se tornar o maior assustador de todos. E fazer com que aquela empresa cresça muito. Quando eles pensam que está tudo acabado. Eles finalmente conseguem fazer aquela velha tática. De fazer com que o vilão confesse todo o seu plano maligno. E todos ali da fábrica ficam boquiabertos. Com aquela coisa horrorosa. De simplesmente passar em cima de várias criancinhas. Usando-as como escravos de grito. Então eles conseguem desmascarar toda aquela farça. Que estava sendo aquela grande empresa. E devolver Boo ao seu quartinho. E Sullivan despede dela com um abraço muito fofinho. O que fez ter um leve apertinho no coração. Mas pensar logo em seguida. Que ela vai se sentir muito acolhida. Em toda convenção furry que ela for. Afinal de contas vai ter vários bichinhos grandes e fofinhos. Para ela chamar de gatinho. E abraçar. Como ela fez na infância com Sullivan. Então com essa linda despedida. A porta dela é finalmente destruída. Porque eles não podem mais manter contato. E tudo segue muito bem. A dona aranha em vez de subir pela parede. Foi presa. E eles descobriram ali na fábrica. Que risadas de crianças são muito mais potentes. Do que gritos de pavor. Então em vez de assustá-las. Os monstros fazem com que as crianças riam bastante. E assim eles conseguem produzir muito mais energia. Para aquele mundo deles. O romance da nossa bolinha verde. Com a sua medusa de um olho só. Vai de bem a melhor. E tudo ali parece muito bom. Apenas Sullivan que está sentindo muita falta. Da sua cria adotada. Então seu grande amigo entrega para ele um presente. A porta da Boo que foi cerrada. Está montada novamente. Pedacinho por pedacinho. Faltando apenas um. Que é o que Sullivan carrega. Então o filme termina com ele abrindo aquela porta. Mais uma vez. Get the fuck out of my room. I'm playing Minecraft. Só tava lembrando da primeira vez que pus o olho em você. Tava tão linda. Seu cabelo tava Chanel. Uhum. Tô pensando em dar uma paradinha. Michael Valsky.